Paula Lima, que foi Paula? Eu acho o seguinte, além de Barreto, de Bernardo, ainda está faltando um prêmio agora da categoria de melhor coxife de apresentador. Melhor apresentador do Ídolos, Maniquim, Rodrigo Faro, o seu sorriso é um colágeno afim, vou te seguindo, Maniquim, aqui nem dá bola pra mim, tudo bem, Rodrigo Faro, as suas roupas. E Rodrigo Faro. Sem sombra de dúvida, diante destes três apresentadores, o prêmio de melhor coxife de ouro. Para apresentador, nós aqui, damos para o Rodrigo Faro. Ao final, entregaremos pra você. Queria agradecer, obrigado minhas fãs, obrigado Brasil. Eu nunca imaginei na minha vida ganhar um prêmio coxife. Tudo isso que eu fiz, eu fiz com muito amor. Obrigado minhas fãs, obrigado plateia, obrigado jurados. Rodrigo, de nada, só vou dizer que a última cena, você estava bem gostoso, mas vamos continuar. Tá bom, tá bom. Vocês gostaram da última cena? Gostaria, gostaria de registrar o meu protesto, porque o apresentador não foi informado que haveria este prêmio. E também gostaria de dizer que a pessoa que tirou a camisa não era este apresentador que vos fala, e sim outra pessoa. O apresentador está mais gordinho, mais cansado, e não com aquele vigor todo que vocês viram no vídeo.